Olá pessoal de Bem Com a Vida, como combinado vou mostrar a vocês hoje o nosso grande cupim de sol que não vai ao sol Gente, é uma receita que eu aprendi no Tocantins, eu morei dois anos no Tocantins e um grande amigo me ensinou essa receita É uma receita maravilhosa, ela é uma carne para você fazer ela no forno Ela é maravilhosa, então como combinado vamos mostrar a vocês agora como que se prepara essa grande receita Eu comprei dois cupins aqui, basicamente deu 6 quilos os dois cupins Então o que nós vamos fazer? Se você pegar um cupim de 3 quilos no mercado por exemplo ou na distribuidora de carne ou no que você quiser Você vai separar um cupim de 3 quilos em 3 peças Basicamente vai ficar uma peça de 1 quilo cada uma E para cada peça de 1 quilo você vai utilizar em torno de 50 gramas de sal Se você tiver uma xicrinha na sua casa, que se não tiver balança de precisão Você vai pegar uma xicrinha de café Basicamente é dois dedos para encher ela Vai dar mais ou menos uns 50 gramas de sal Então basicamente nossa receita vai ser isso aqui E no final iremos fazer esse cupim com sal com manteiga de garrafa O processo de salga é semelhante ao do charque e da carne de sol Mas como se trata da culinária mateira do Zanatta, a receita tem suas particularidades Gente, depois de salgado o nosso cupim, o que acontece? Você vai pegar ele, vai colocar ele numa vasilha Pode ser uma bacia, qualquer coisa, né? Então o que nós vamos fazer agora? Esse cupim já foi salgado, tá? Vamos pegar um outro aqui, nós já salgamos todos eles, ó Esse aqui, por exemplo, eu vou colocar ele aqui E vou levá-lo à geladeira na parte de baixo por 4 horas na primeira salga Esse aqui já ficou na geladeira por 4 horas Vocês podem notar, eu passei o sal no cupim Então ele após 4 horas, ele vai ficar meio amarronzado Como vocês podem ver aqui As partes que eu não esfreguei o sal, vão ficar assim, ó Vermelhas Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar mais um pouco de sal, tá certo? E esfregar nas partes que a gente não passou Como por exemplo essa parte, ó Você pode perceber, tá marrom Todo ele Então essa parte não foi passando sal Então você vai pegar um dedinho de sal Você vai esfregar, tá? Isso logo após as 4 horas de geladeira O que faremos agora? Essa peça vai voltar Para a bacia E vai ter mais 24 horas de geladeira na parte de baixo E logo após as 24 horas O que faremos? Vamos pegar um filme de PVC Cada peça dessa será Envolvida com esse filme de PVC E aí ela vai descansar no freezer Por pelo menos 8 dias Então vamos lá Pegue o filme Encontre a ponta e... Espera aí Só mais um minutinho Que o Zanatta vai encontrar a ponta do filme Espera lá Só mais um pouquinho Gente, só uma correção Eu falei pra vocês Pra gente enrolar nosso cupim Num filme de PVC, né? Aí eu fui no mercado ali Comprei o PVC Olha o que eu tive que fazer com PVC Fiquei nervoso com ele Eu não consegui achar a ponta Com o PVC Então vamos para o número 2 Quer dizer O número 2 seria assim Saquinhos de papel Já que não tinha saquinhos de papel Comprei de plástico Saquinhos de plástico Esse saquinho que você usa Pra você congelar alguma coisa no freezer Alguma coisa assim, tá gente? Então me desculpe, tá? Porque eu falei o... O PVC Mas o PVC Não colaborou comigo E... Então eu fiquei nervoso com o PVC Não achei a ponta dele Fiquei quase uma hora Cotucando aqui O Diego é prova disso aí Tá? Então gente, ó Saquinho Melhor coisa que vocês fazem, tá? Me desculpe a dica errada, tá? A primeira parte da nossa receita Já está pronta E como ela é uma receita Que demora pelo menos Oito dias de geladeira Então é o seguinte Vocês estão acompanhando A primeira parte da matéria hoje Agora Na próxima terça Não percam o final dessa matéria E com certeza Vocês não irão se arrepender É um prato delicioso Até lá